O porquinho tem luz, o porquinho tem luz O porquinho tem luz Eu sou um grande mundo, mas tô na moda E a porcada gosta, e a porcada gosta Eu sou um grande mundo, mas tô na moda E a porcada gosta, e a porcada gosta Sou o Guarani da capital Sou o guarani da capital E jogo muito mal Sou o porquinho teimoso E gosto da série B Sou o porquinho teimoso E gosto da série B Eu sou o pequeno clube, tô na moda E a porcada gosta, e a porcada gosta Eu sou o Guarani da capital E jogo muito mal, e jogo muito mal Eu sou o Guarani da capital E jogo muito mal, e jogo muito mal Aí ó galera do Palmeiras, essa música é oferecida pra vocês